Música Localizado a menos de 100 quilômetros da capital Vitória, Alfredo Chaves é um paraíso na região serrana Capixaba, composto por lindos vales, montanhas e água, muita água. Música Formada pelo Rio Benevente, ela está localizada no distrito de Matilde, a 26 quilômetros da sede da cidade. Um lugar de beleza rara, com 65 metros de altura e a maior queda d'água do estado. Música Alfredo Chaves tem uma infinidade de cartões postais. Um desses cartões postais, ó, é o portal aqui que dá acesso à cachoeira mais visitada da região, a Cachoeira de Matilde. Vamos lá conhecer? Gente, daqui já dá para escutar o barulhinho, ó, da cachoeira lá de baixo. A energia, o clima é muito gostoso. Vamos lá, gente. Olha, toda a descida aqui tem uma estrutura muito bacana, né, para o turista. Chegamos, então, à Cachoeira de Matilde, uma cachoeira bastante famosa aqui na região e também em todo o Brasil, né? Normalmente nesse período mais frio do ano, as pessoas ficam na parte de cima aqui da cachoeira, só mesmo contemplando toda essa beleza. Mas no verão, o pessoal gosta mesmo de descer e tomar um belo banho. Olha, o pessoal contemplando aqui a cachoeira. Marlene, você que é de São Gabriel da Palha, primeira vez aqui, o que está achando? Lindo, muito lindo. Bom demais estar aqui. É a energia boa? Boa. Se sente jovem aqui. E o Jailson, que é o marido da Marlene? Tudo ótimo, gostei demais. Primeira vez, mas vou voltar mais vezes. Ó, essa parte aqui é só para os aventureiros mesmo. Não é aconselhável descer aqui, mas a gente é abusada, a gente vem, sabe como é que é, né? É a parte que dá acesso mais próximo aqui à queda d'água. Ao sairmos da cachoeira de Matilde, encontramos esses antigos trilhos de trem. Eles nos levam a um túnel que foi construído em 1909 para desviar o fluxo do Rio Benevente da estação ferroviária, que fica a um quilômetro e meio daqui para possibilitar a passagem do trem. A galeria por onde flui a corredeira tem 65 degraus escorregadios. Melhor não arriscar, mas dá para chegar bem pertinho. O cenário encantador inspirou o nome do local, Túnel Encantado. A piscina natural que formou antes do portal é tão convidativa que nem a água gelada espantou a criançada. Os trilhos que passam por cima do túnel são de uma antiga estação ferroviária. Apesar de já ter sido restaurada, a construção mantém as mesmas características de quando ainda funcionava para embarque e desembarque de passageiros. Esta é a antiga estação ferroviária de Matilde. Ela foi construída em 1910 para poder fazer o transporte de passageiros entre Vitória e Rio de Janeiro. Depois disso, funcionou durante um tempo para transporte de cargas. E desde o ano passado não passa mais nenhum trem por aqui e acabou virando um ponto turístico importante aqui da cidade. O local é muito bonito, é um local que você aprende muita história e faz parte do nosso turismo, é importante conhecer. O distrito de Matilde fica a 18 quilômetros de Alfredo Chaves. A vila é bem pacata, bom para descansar. O local tem pequenas comunidades como a de Carolina, um paraíso cercado por montanhas e matas preservadas que encanta pela beleza natural e tranquilidade. E claro, também por ter uma boa estrutura para quem deseja passar alguns dias por aqui. Toda esta região aqui tem uma vasta variedade de hotéis e pousadas que atendem a diversos tipos de bolsos também. Dos mais simples aos mais requintados. Por exemplo, a gente está na propriedade do Seu Sinésio, na pousada do Seu Sinésio, tem até uma gruta para oração que foi construída especialmente para os hóspedes. Seu Sinésio, como foi que o senhor teve a ideia de construir uma gruta que na verdade é que nem é pedra, né? Não, isso aí é tudo, foi imitação. Aí o pessoal vem para cá, já é muitos anos que vem pedindo um local de oração, um local de sossego para o cara que quer fazer a sua meditação e tal, tinha que ter um local, eles falavam uma capelinha. Aí surgiu a ideia de fazer uma gruta. Aí contratou a pessoa que falou, não dá para fazer coisa. Então até me surpreendeu o estilo que ele arrumou e ficou muito boa, graças a Deus ficou, é uma gruta mesmo. Sou proprietário aqui dessa pousada, já há 23 anos, né? E o senhor vê o crescimento do turismo aqui? Graças a Deus a gente tem, sempre foi, começou um pouquinho, ver se ia dar certo e tal e cada vez a gente vai, faz 5, faz 10 e está sempre cheio e a gente tem uma clientela boa, que é familiar. Vem aqui é família, vem para cá para descansar, para curtir a natureza. Então quem vem para cá gosta disso daqui, natureza, sossego, uma comida boa. Quem vem não se arrepende não. A água geladinha, as montanhas, tudo, o pessoal, quem vem e fala, nossa, me surpreendeu. Engraçado que a água que se toma aqui, ela é mineral direto da torneira, né? Pode beber da torneira, que a gente faz, por exemplo, aqui na pousada a gente faz análise de, a gente pede, a vigilância sanitária pede para a gente estar fazendo as coisas e você pode até nos quartos aí, e nas torneiras você pode estar bebendo ela, que não tem contaminação. A comunidade de Carolina é rica em vários aspectos, seja pela fartura de belezas criadas pela natureza ou pela estrutura construída pelo homem. Passar uns dias aqui é sinônimo de sair com a alma renovada, mas a viagem ainda reservava um ponto turístico no mínimo inusitado. Cheguei aqui no distrito de São Roque de Maravilha, que fica entre 20 e 30 quilômetros de Alfredo Chaves. A gente encontrou aqui uma mercearia muito interessante que ficou conhecida como o Carrefour da Roça. Bom, quer feijão? Tem feijão. Quer uma lamparina? Tem lamparina. Quer uma ferradura? Também tem. É até um vinhozinho chileno, gente. Ó, pinico, também tem. Não sei se usam até hoje, mas se procurar tem. Vou conversar aqui com o Sr. Valdemar, que é dono desse estabelecimento há quase 50 anos. Sr. Valdemar, por que o Sr. mantém o comércio do senhor desse mesmo jeitinho, desde quando o Sr. levantou ele aqui? Porque o turista, o povo gosta de troços assim, mais antigos. Então, mas vai continuando fazendo. Você está ajudando o seu avô a manter o negócio, né? Como é que é para você estar num local tão diferente de uma pessoa da sua idade? É bom, a gente acostuma. Eu fui criada aqui com eles desde pequena, né? E aí a gente já vai crescendo nesse ramo, ajudando. A idade dele também já vai avançando, né? E aí os mais novos têm que ir já ajudando eles, né? Que são mais velhos. E tudo tem saída? Tudo, tudo tem saída. Tudo. O mais interessante é que vocês anotam na caderneta, né? Na caderneta, isso mesmo. E pendura também no prego aqui, ó. Todo mundo vem, acerta direitinho. A gente não precisa cobrar, eles já vêm, né? A gente já tem os nossos fregueis certinhos. Desde a época do seu avô, não mudou quase nada? Nada, nada. Continua a mesma coisa. Diferente do Carrefour da cidade grande, sacola plástica por aqui é coisa rara. A preferência é pelo bom e velho rolo de papel, igualzinho ao usado nas mercearias de antigamente. O baleiro giratório, recheado de guloseimas, traz belas recordações para muita gente. Uma viagem de volta à infância. A comunidade de São Roque de Maravilha é dona de um cenário cinematográfico, com riachos de águas cristalinas passando em frente às casas. Não surpreende que o vilarejo se torne um refúgio para muita gente que quer escapar do barulho e do vai e vem constante dos grandes centros urbanos. Você tem casa aqui na região há mais de 20 anos, quase 20 anos. O que mais te chama a atenção aqui? Aqui é a questão da paz, da liberdade, da própria comunidade. Que você está num lugar pequeno, onde todo mundo se conhece, onde quando tem festa todo mundo participa. e acaba que você tem um vínculo a mais do que só o lugar. Esse mundo de água também. Com certeza. Água. Maravilhosa, né? E muita água, né? Água em abundância. Que hoje a gente vê pouco, né? São determinados lugares que têm esse privilégio de ter muita água como a gente tem aqui. Música 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 Música